A polícia do Rio de Janeiro deve vir a São Paulo na semana que vem para ouvir Eduardo Martins. O publicitário que confessou ter esquartejado um zelador em São Paulo passou a ser investigado por um outro assassinato, o do empresário carioca, que foi casado com a mulher dele. Esta será a primeira vez que o publicitário prestará depoimento sobre a execução do empresário José Jair Farias. O crime aconteceu em 2005. Nessa quinta-feira, a polícia ouviu duas testemunhas. As únicas pessoas que tinham problemas com Jair eram os dois. Envolveu aí guarda de filho, envolveu questões financeiras. José foi morto com dois tiros na cabeça. Ele foi casado com Ieda antes do relacionamento dela com Eduardo. Uma perícia foi feita nas armas encontradas na casa do publicitário para saber se uma delas foi usada para matar José. Eduardo Martins está preso desde a última segunda-feira. Ele confessou que esquartejou e tentou queimar o corpo do zelador Gesi Souza. A esposa do publicitário, Ieda Martins, é suspeita de ajudar a ocultar o cadáver, mas foi libertada depois de uma decisão judicial. E aí Tchau.